Em 180 minutos contra equipes profissionais, sub-23 do Bahia não consegue marcar gols, fica no empate e conquista e fica longe da zona de classificação do Campeonato Baiano. Fala galera do YouTube, beleza? Eu vou passando mais uma vez para gravar um vídeo para vocês, um pós-jogo de um jogo que deu muito sono entre conquista e Bahia em conquista na tarde de domingo, um jogo horrível. Senhores, eu vou dizer, um final de semana que o Bahia joga duas vezes, tanto no sábado quanto no domingo, eles conseguem nos fazer sofrer tanto no sábado quanto no domingo, um futebol sofrível, horrível, mal feito, mal jogado, onde deu ao torcedor a sensação de impotência. Essa pandemia potencializa tudo. Sabe o que deveria potencializar também? O poder de você deixar o like nesse vídeo, comentar o que você acha desse time de transição que está me deixando careca só de ver os jogos desse time, que jogo ruim, que jogo terrível. Eu quero que você comente o que você acha a respeito do jogo, do jeito de jogar, da forma de jogar, da maneira de jogar que a esporte do Bahia tem feito. Ultimamente, no Campeonato Baiano, foram duas derrotas, uma derrota e um empate, deixando a equipe na sexta posição e tem o Bavi na próxima quarta-feira. Na verdade, vai demorar um tempo para ter esse Bavi, é só no dia 17, em 10 dias. Mas o jogo do Bahia começou sonolento, ruim, de novo, aquele velho esquema com três volantes, três atacantes, sem ninguém para armar, sem ninguém para passar a bola. O mais lúcido ou menos ruim dessa brincadeira foi o Daniel Penha, que achou o terrível Marcelo Rian. E aí eu falo terrível, porque atacante que olha para o goleiro antes de bater a bola para o gol, e tem um colega de lado que ele pode passar e ele não faz o gol e ele não passa a bola, como diria minha avó, merecia uma surra de gato morto até o gato miar. O único destaque no primeiro tempo que a gente pode abrir os olhos assim, Nossa, foi bem, foi o goleiro Leandro, que fez duas boas defesas e fez um jogo até seguro, que se não fosse o pequeno, grande, gigante, tricolor debaixo das traves, o Bahia teria tomado um sapeca, iaiai e conquistado uma chifrada de bode. Mas a gente não pode, senhores, de maneira nenhuma, olhar para o jogo do Bahia e fazer ter a arrasada, porque na verdade até pode. A gente não consegue dizer que não. O Bahia fez um jogo horrível. O Caio Melo voltou à equipe e foi colocado de terceiro zagueiro. Eu não entendo qual a dificuldade que Prates tem de repetir o time que jogou e ganhou contra o Salgueiro, com o Caio Melo na frente, botando o Caio Melo mais na frente, trabalhando com o Gustavo Henrique, Everson e Ignacio, abrindo os dois meninos nas laterais, dois volantes. Quem inventa Prates é o inventor, irmão. E você está deixando passar a oportunidade de fazer algo bom, inventando no Campeonato Baiano e matando a torcida do Bahia de raiva. Que ódio que eu estou do senhor, senhor Cláudio Prates, porque o senhor fica repetindo o esquema fracassado de três atacantes, ao invés de fazer a coisa que deu certo. Não consegue fazer o simples e botar o 3-5-2 que estava rodando, perfeitinho, que vira um 5-4-1 sem a bola. Mas não, tem que inventar no caralho do Campeonato Baiano, para a gente passar vergonha, para perder para o NIRB, com todo o respeito ao pessoal que trabalha no NIRB, que faz o futebol lá da melhor maneira possível, para empatar com conquista, para perder para a Juazeirense em casa, tudo na base da invenção. A gente agora tem que torcer e dizer assim, não, ai, está começando, está começando uma merda. E está começando uma merda, literalmente, porque está fazendo merda para caramba. Para de invenção, bota Gustavo Henrique na zaga, solta a Everson como terceiro zagueiro, arma o time tranquilo, tira esse Marcelo Rian, que é uma porcaria, jogador de segundo tempo, arma o time com dois atacantes, para de inventar, não é nem inventor para estar inventando, não tem nem calibre para inventar. E aí, o torcedor do Bahia que assiste a esse jogo, tem vontade de cometer suicídio coletivo, juntar todos os torcedores do Bahia da Fultinova, com a espada de Ogunho, FLEP, se matar, porque a zorra do treinador fica fazendo merda. Não dá, rapaziada. Não dá. Tem bons valores no time de transição, sim. Estão sendo mal armados, de novo. 2020 sendo repetido, sendo um caminhão carregado de desgraça. E a culpa não é do torcedor. A culpa não é da direção. Jogadores bons têm. Agora, para de inventar. Para de inventar. É difícil parar de inventar. Aí, no segundo tempo, enche o time de atacante sem ninguém para armar. Sem dar liberdade para os laterais. Sem fazer com que a bola chegue para o pessoal finalizar. O Bahia protagonizou, na tarde de domingo, um show de horrores, para quem gosta de futebol. Um jogo feio, moroso, ruim. O Conquista estava na dele. Jogou para não perder do grande Bahia. Até quando? Eu não sei. Eu só sei que há mais sondagens aí sobre os jogadores. E desta vez, a bola da vez, é o goleiro equatoriano Alexander Domingues. Que ele tem contrato se encerrando com o Vélez da Argentina. E a fonte da notícia é o portal futebolbaiano.org. Ele diz que, além de Arturo Mina, que está livre, outro jogador equatoriano foi oferecido no Bahia nos últimos dias. Trata-se do goleiro Alexander Domingues, 33 anos, que está com fim de contrato com o Vélez. O experiente arqueiro disputou a Copa do Mundo e tem vínculo até junho de 2021, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe. No ano passado, a Rádio Caravana afirmou que o goleiro tinha sido procurado pelo Vasco da Gama, em contato do futebol baiano, com o agente da CRD, a mesma agência que a agência Ilmina, diga-se de passagem, confirmou que o goleiro foi oferecido, mas ainda não houve resposta da diretoria Tricolor. Vale lembrar que o Bahia está em busca de um goleiro para disputar a posição com Douglas e com Matheus Claus. E justamente para evitar o que aconteceu na temporada passada, onde perdeu três goleiros por lesão e Covid-19 e teve que recorrer a Anderson. Imagina que tem que recorrer a Leandro e aí ele falha, Jesus. Natural de Tatina, no Equador. Alexander Domingues Carballe tem 33 anos e surgiu no LDU, onde jogou de 2005 até meados de 2016, quando se transferiu para o Monterrey do México. Em 2017, acertou com o Colom da Argentina e no ano seguinte trocou o clube da Argentina e trocou de clube dentro da própria Argentina, saindo do Colom e indo para o Vélez, com quem tem contratos e encerrando pela seleção. Domingues atuou pela Copa do Mundo de 2014, pela seleção equatoriana. Ele tem 1,96 e 76 quilos, 1,93 e 76 quilos. Pode ser uma boa para o Bahia, um goleiro estrangeiro, embora eu prefira muito mais o zagueiro. Tem informação aí que está rodando nos grupos, feita por Márcio Martins, eu não tenho contato do Márcio para poder estar validando a informação, então eu não vou passar a informação que é até referente sobre o goleiro Jean. Infelizmente, a novela Jean parece que não tem fim. Pelo menos essas especulações estão sendo aumentadas dia após dia. e não vale a pena a gente estar alimentando tais especulações. A ideia é aguardar para ver. Então é isso, o vídeo foi esse. Estamos chateados com esse time de transição, estamos chateados com a burrice do Sr. Cláudio Prats, com a teimosia do Sr. Cláudio Prats, com a amorosidade do Sr. Cláudio Prats, e exigimos mudanças para já. Está na hora de parar de inventar e fazer o simples. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está revoltado também, comente aqui embaixo. Tamo junto e vamos embora, Bahia!